Fala galera, professor Rodrigo Titi de novo com vocês. Nesse vídeo vamos corrigir a questão de número 138 do Enem 2024. Me acompanha aqui na leitura e vem para resolver com o Titi. O uso de aplicativos de transporte tem sido uma alternativa à população que busca preços mais competitivos para se locomover, principalmente nas grandes cidades. As formas usadas para determinar o valor cobrado por cada viagem variam de um aplicativo para outro, mas em geral o valor via ser pago, em real, varia em função de. De que pessoal? Ele tem aqui uma tarifa base, certo? Que ele chamou de F, tá bom? E ele falou que isso aqui é um valor fixo, não vai mexer nesse cara. Em real, cobrado no início da viagem. Tempo T, tem um tempo aqui, que é o tempo em minutos de duração da viagem. E a distância de, né? Distância percorrida em quilômetros. E agora nós vamos criar aqui, ó, a nossa expressão que representa esse valor a ser pago. Que diz o seguinte, um desses aplicativos cobra R$ 2,00, pessoal fixo. Então, peraí, entrei no carro do cara, fui lá e paguei R$ 2,00. Mas o que eu vou pagar? Acrescido de R$ 0,26 por minuto, isso é o tempo. Então, eu vou pagar mais 0,26, né? Vezes quem? Vezes T. Mas vou pagar mais o que, galera? Vou pagar aqui, ó, mais 1,40 por quilômetro, que é a distância. Pessoal, é só você ir escrevendo aqui, montando, o que o cara deu. Não tem mistério, ó. Criamos aqui a nossa expressãozinha. Titi é só isso? É só isso. Então, vamos lá, respostinha pra gente aqui. Letra B de bola. Aqui na letra A, galera, ó, tinha um F aqui, que podia te bolar, né? Só que você não precisa botar 2 fixo, 2 F, não importa. Você não interessa, você não tem uma quantidade pra multiplicar a vida fixo. É R$ 2,00 e ponto final. Beleza? Respostinha. Letra B de bola. Tamo juntos aí, mais uma questão muito fácil do Enem. Um abraço. Até os próximos vídeos. Fiquem com Deus.